Fala meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de 8 de 2022, trago para vocês uma oportunidade na empresa Mafo Transportes. A Mafo Transportes anunciou essa vaga aí para motorista carreteiro e eu vou passar os requisitos aqui para vocês. Então vamos lá. A Mafo solicita que você tenha disponibilidade para viagens, que você também tenha CNH categoria E, também tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e custo do MOP atualizado. Infelizmente a empresa não disse aí o valor do salário, isso deve ser combinado aí no dia da entrevista, tá bom? Os benefícios que a empresa oferece é vale alimentação, seguro de vida e também um convênio gratuito com o SET Senat. O local da vaga é em Rondonópolis, Mato Grosso, então você deve residir em Rondonópolis ou nas proximidades e também se você tiver interesse de trocar de cidade ou de estado, você deve informar isso aí no seu currículo. Os interessados. Os interessados em trabalhar na empresa devem enviar um currículo aí para instrutor.frota.mafrotransporte.com.br E também tem as outras opções aí, que é o andré.barros e também o frota01. Mas na dúvida aí você envia para os três, tá bom? E deve colocar aí também que você deve se candidatar a vaga para motorista carreteiro. Isso você deve informar lá no título do e-mail, tá bom? Então é isso, galera. Essas são as informações da vaga e da Mafo Transporte. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o site do Brasil do Trecho, tá bom? Só pesquisar aí no Google Brasil do Trecho, tá bom? E o e-mail também vem aqui na tela da descrição para vocês terem acesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.